Você está pronto para o que acontecerá? Este mundo não é sua casa. Imagine, se puder, um fogo que vem de algum lugar além do além. Um fogo não deste mundo. Um fogo que, pela mais ampla imaginação, não pode queimar mais intensamente. Este é um fogo cósmico, um fogo celestial. É o tipo de fogo que os poetas tentam capturar com palavras e os pintores com suas paletas de luz e sombra. Mas ambos, pode-se dizer, são como borboletas perseguindo o sol. Este fogo é amor e também julgamento. E este fogo está no livro de 2ª, Tessalonicenses 1, verso 10 a 15. Sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. Hoje desejo compartilhar com vocês a chama divina. Além das palavras, um olhar profundo na Bíblia. Revela a magnitude de um fogo celestial. Vamos descobrir o fogo divino que arde além da compreensão humana. Mas antes de prosseguirmos, peço gentilmente que apoiem o canal com um like. E é claro, inscrevam-se e ativem o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. Aninhado nas profundezas do texto sagrado, no coração da passagem que exploramos hoje, há um sussurro de algo inefável. Algo que desafia os limites de nossa linguagem humana. Fala de um dia de tal grandiosidade e temor. Uma cena de tamanha majestade e terror, que nossas palavras tremem e nossas frases falham. No entanto, mesmo diante de maravilhas inefáveis, há uma ressonância dentro de você. Uma realização no núcleo do seu ser que responde à simples menção deste fogo divino. A passagem de 2ª Tessalonicenses 1, verso 10 a 15, está em uma carta atribuída ao apóstolo Paulo, endereçada à comunidade cristã de Tessalônica. Essa carta foi provavelmente escrita por volta de 50 e 1 a 52 d.C., um período em que a igreja cristã primitiva estava se expandindo, mas também enfrentando dificuldades substanciais e perseguições. Os crentes tessalonicenses, A.A.S., quais Paulo ministrou anteriormente, estavam passando por provações e tribulações. Os problemas incluíam ostracismo social, dificuldades econômicas e até perseguições físicas. O apóstolo procurava confortar e tranquilizar, lembrando-os de que suas lutas não passavam despercebidas por Deus. Eles estavam participando dos sofrimentos de Cristo. Pois o mundo perseguiu Jesus Cristo. E se você é um seguidor de Jesus Cristo, esse mesmo mundo também o perseguirá. Assim como esses tessalonicenses estavam sendo perseguidos. A verdade, meus irmãos e irmãs, é que não se pode agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. É uma escolha entre ofender a Jesus e agradar ao mundo, ou ofender ao mundo e agradar a Jesus. Adicionalmente, Paulo abordou a questão da justiça divina reconhecendo que os tessalonicenses estavam sendo injustiçados. Ele os assegurou de que Deus julgaria corretamente no futuro. Falou sobre um tempo futuro, em que Deus julgaria aqueles que oprimem os fiéis e traria alívio a OS perseguidos. Para concluir, concentremos-nos em 2 Tessalonicenses 1, verso 10 a 18, que descreve a cena de retribuição divina. O termo vingança refere-se à execução da justiça sobre aqueles que não reconhecem ou seguem a Deus e seus mandamentos, conforme revelado no Evangelho de Jesus Cristo. A justiça acontecerá aqui, pois o Deus que tudo vê e sabe será o juiz. O Deus que não pode ser enganado, comprado ou ludibriado. Deus está à porta do seu coração, e você também pode conhecê-lo. Ter comunhão com Ele. Viver com Ele não apenas neste mundo, mas para sempre. Abra a porta de sua vida, e Jesus entrará e estará com você. Este é o convite sério para levar seu relacionamento com Deus a sério. Ninguém deseja mais que você esteja no céu do que Deus. Afinal, Ele morreu por você. Ninguém deseja mais que você esteja no céu do que Ele. Abra a porta da sua vida, e Jesus entrará e estará com você. Agora, mais do que nunca, é o momento de agir diante da iminência desse evento transcendental. Se esta mensagem ressoou em seu coração, não hesite. Curta este vídeo para espalhar a chama da verdade, comente compartilhando suas reflexões sobre essa revelação ardente. Inscreva-se em nosso canal para receber mais insights espirituais e aprofundar sua jornada de fé. Juntos, vamos construir uma comunidade iluminada pela verdade eterna. Que o fogo da verdade continue a queimar em nossos corações. Se inscreva agora e faça parte desta jornada espiritual extraordinária. Juntos, vamos construir uma comunidade iluminada pela verdade. 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 Amém. Amém. Amém.